Brasil Flash V Internacional Diretamente de Zurique Com uma personalidade aqui E vamos falar de um assunto Que graças a Deus Não, eu posso falar assim? Graças a Deus Graças aos elementos Graças à evolução, esclarecimento A própria consciência do ser humano Está vindo à tona Que é a física quântica Estamos aqui com uma personalidade Wallace Lima Nasceu em Serra Talhada, Pernambuco É pesquisador, palestrante, autor E consultor de saúde quântica Ele vai explicar isso legalzinho para a gente É criador do curso online Salto Quântico Possui vasta experiência na área de divulgação científica Graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica Pela Universidade Federal de Pernambuco Bem, seja bem-vindo Wallace Welcome to Zurich Welcome to Switzerland Seja bem-vindo à Suíça A Zurich E que bom que você está aqui Bom, primeiramente quero agradecer a vocês Dessa oportunidade de estar Podendo compartilhar com as pessoas Daqueles Uri que do mundo Certamente vocês vão atingir aí Pessoas do mundo todo Certamente E é uma alegria sempre estar podendo Levar esses conhecimentos Que realmente são muito potencializadores Daquilo que a gente tem de melhor Porque o meu trabalho tem sido Inspirar as pessoas a viverem a sua melhor versão E tirar aprendizado Das experiências negativas Ou dos desafios que fazem parte da vida E nós podemos crescer por isso Primeiramente, assim Da minha parte O pessoal fez uma pauta O pessoal tem mania a dizer Pô, se a gente faz uma pauta E você faz totalmente outra Não, não é isso É o seguinte Por eu ser consciente de que A física quântica sempre existiu Sempre teve Mas parece que foi só para as pessoas Mais conscientes Parece que para os melhores Para o pessoal mais Mais com o pé no chão Com o pessoal que queria viver Sofrendo menos Eu digo que a vida É um jogo do sofrimento Ganha um jogo quem sofre menos E o pessoal que pegou a física quântica Como base para viver Vive numa qualidade bem melhor E hoje está sendo mais acessível Aceita E muito bem aceita E não aceita naquela coisa Não, não estamos aceitando Não É necessidade Fala lá sobre isso Olha, Rívia Realmente a gente está Em um momento muito especial Quando eu iniciei com esse trabalho Quase não tinha com quem conversar Algumas pessoas achavam Que eu estava ficando doido Por isso que a nossa conversa Aqui em formal Eu dizia para as pessoas Quando começar a dizer Que você está ficando doido Então isso é um bom sinal Porque muitas vezes Nós estamos saindo da caixa Nós estamos nos movimentando Em direção a nós mesmos Então a física quântica A gente está falando de Freud, né? É, a física quântica Ela exatamente Me abriu as portas Os portais da vida Eu tinha muitos problemas de saúde E foi exatamente A partir da descoberta Da homeopatia Que é uma Uma forma de tratamento Que tem como base A física moderna A física quântica relativística Que me levou para esse caminho E eu já tinha Uma paixão pela física Muito grande Deixei a engenharia Para ensinar física Ensinei mais de 20 anos E sempre fui um autodidata Nessa área da física moderna E astrofísica E aí foi exatamente Que me levou A essa possibilidade De ser um caminho Para o autoconhecimento Para entender Como as leis funcionam E como nós podemos sair Daqueles processos De vitimização E de adoecimento Do sofrimento Que você falou E tirar aprendizado O sofrimento Passar a ser o professor Começar a jogar Para ganhar Jogar para ganhar Exatamente Até eu percebi Que durante boa parte Da minha vida Eu estava jogando Para perder Ou seja Eu estava ativando Dentro de mim A minha pior versão Que é o que muita gente faz Por desconhecer Desconhecer as leis naturais Que reagem à vida Então o que eu tenho Feito hoje No meu trabalho É possibilitar Através de conhecimento Científico Para dar consistência Aterramento Para as pessoas Elas poderem fazer Melhores escolhas Elas poderem treinar-se Emocionalmente Para que elas possam Tirar o aprendizado Dos sofrimentos Das doenças Dos desafios Que fazem parte da vida Adquirirem mais musculatura Para que elas se fortaleçam Na busca de um propósito Para você viver uma vida Que faça sentido E contribuir Para um mundo melhor A partir da sua própria transformação Bem Aí agora a gente já iniciou Ficou bem mais fácil De continuar O que que é ser Uma pessoa Quanticamente saudável Olha Na perspectiva quântica E relativística Nós vamos olhar Para a realidade A partir da equação Do Einstein Aquela famosa equação Energia A matéria A vez a velocidade Da luz Acorda lá Tudo é energia E a física quântica Diz Olha Tudo é energia Tudo vibra Tudo pulsa Tudo está em movimento Então primeiro entender Que do ponto de vista quântico Tudo se transforma Em nutrição Então nós trabalhando No nível físico Material Mental Emocional Espiritual Então qualificar Nesses níveis Filtrar nesses níveis Para que a gente tenha Uma nutrição Que nos fortaleça Que nos empodere Que nos dê mais saúde Que nos conecte A uma vida Que faça sentido Então esses conhecimentos A partir do momento Que a gente Identifica Esses padrões Energéticos No nosso pensamento Então você pode ter Um pensamento Que pode ser Autodestrutivo Você pode ter Uma emoção Que possa estar Também destruindo A sua vida Você pode Estar também Se alimentando De uma forma Que possa levar Você a adoecer Enfim Também conhecer Como as leis Espirituais Regem Esse mundo invisível E que se projeta No mundo material Então Esse conhecimento Ele exatamente Possibilita a gente Se olhar integralmente E olhar No sentido De conhecer A nossa história Conhecer a história Dos nossos ancestrais Ver como nós Fazemos parte De uma comunidade Também planetária Que eu estou trazendo Muito hoje Essa visão De uma consciência Planetária Porque em qualquer parte Do mundo O ser humano Está em busca De ser feliz Está em busca De afeto Está em busca De saúde Está em busca De prosperidade De sucesso Isso faz parte Só que muitas vezes Ele está tramando Contra si mesmo Por desconhecer Às vezes o jogo dele É um jogo de perdedor Entendeu? Então nós estamos Buscando trazer Esse conhecimento Para que a pessoa Possa sair Dessa caixinha Do sofrimento Dessa caixinha Das maldades Que eu costumo dizer Que ele mesmo cria E entrar Numa perspectiva De agir com mais sabedoria Para ser uma pessoa Mais saudável E viver De uma forma Que faça sentido Bem Fale das individualidades E a física quântica Pelo pouco Comparado ao senhor A você Você Eu posso me referir Assim A regra não é Para todo mundo Então fale da individualidade E da prática quântica Olha O indivíduo Ele é um Microcosmos Nós nascemos Com uma tecnologia Dotada de uma tecnologia Muito avançada A grande questão É que muitas vezes A formação A cultura O meio Que a gente vive Ele é Muito voltado Exatamente Para a cultura Muito comum A cultura do medo A cultura da negatividade A cultura do pessimismo Entendeu? Então essa pessoa Também cada ser humano Traz uma história Familiar Que precisa ser conhecida E precisa ser honrada A história do seu próprio país A gente conversava Aqui em off Na questão da África A humanidade Nasceu De preconceito De julgamento E tirar o aprendizado Dessas experiências Então cada ser humano Ele está vivendo A experiência evolutiva Que está criando As condições ideais Para que ele saia do sofrimento Para que ele evolua Para que ele prospere Só que quando você Ao invés de olhar Para a solução Você foca no problema Você se coloca No papel de vítima A gente comentava Isso aqui também No intervalo A pessoa entra Está sempre No processo de vitimização De reclamação De queixa De mente pequena Então é como se ele estivesse Pedindo a vida Que dê um pouco mais De sofrimento para ele Coloque Endureça mais um pouco Porque ele não está entendendo Então é muito comum As pessoas estarem Ciclicamente doentes Ciclicamente em processo De negatividade Onde elas Não se colocam Como corresponsáveis Daquilo Certo Elas terminam Olhando para fora Dizendo que o problema É o mundo O problema é o pai É os pais Enfim Alguém está Alguém está errado Mas ela está sempre certa E isso É exatamente o grande Impecilho Para você Se colocar na equação Daquilo que você Está vivendo E a partir desse momento Entender que é a sua Uma mudança de atitude Na vida Que vai levar você A sair desse maranhamento E não se colocando Como vítima Fala dos degrais Da evolução Para a saúde quântica Eu tenho falado muito Sobre essa questão Da consciência alimentar Então Primeiro entender Que todo o ser humano Tem um grande potencial Então eu advogo muito Que os profissionais de saúde Deveriam ser professores De esperança Deveriam estar trazendo Esperança para as pessoas E não medo E não amedrontamento Ameaça Ameaça Entendeu? Então eu Fico imaginando Que no futuro Que no futuro A gente possa Redimensionar Esses currículos Universitários E orientar Os futuros profissionais De saúde A entender De ser humano De gente Entender como funcionam As emoções E como ele pode Contribuir Para aquele ser humano Que vem ali Com um problema Com um sofrimento E mudar Esse programa Então você tem Todas as etapas É o nível material É o cuidado Com aquilo que nutre O seu corpo É o cuidado Que nutre A sua mente Então é um programa Como esse que vocês fazem É de muita valia Vocês estão trazendo Conteúdo de qualidade Para as pessoas Se divulgam a cultura Se estão divulgando Então assim É muito importante Que as pessoas Se nutram de coisas boas Porque aquilo Que você está vendo Na TV Ou no programa O seu cérebro Está configurando aquilo E está estimulando Aquelas áreas Aquelas áreas neurais Que são arquivos Que a gente Baixa na memória E que se você está Todo dia só vendo Coisa ruim Isso vai influenciar A sua vida Quimicamente você Se altera Influencia As suas emoções Entende? Então a busca De uma De uma saúde Na perspectiva quântica É a busca De uma melhor nutrição Em todos os níveis No nível material Do que você está Botando no seu prato Do que você bebe Na qualidade Do que você vê Do que você ouve Do que pensa Do que pensa Do que sente Entendeu? Das conversas Que você tem Das companhias Que você tem No livro Que você lê Uma música Que você ouve Tudo isso Influencia a nossa saúde Porque tudo é vidação Entendeu? Então isso tudo Isso tudo Pode nos fortalecer Imunologicamente Para que você seja Uma pessoa Que a doença Pouco você pode Se fragilizar Exatamente Em função Daquilo que você Está se nutrindo Muitas vezes Você não tem Consciência Como seus pensamentos Podem ser Autodestrutivos E podem fazer Você adoecer Como tem Tanto o nosso Maior problema Quanto a nossa Maior solução Sem dúvida Alguma Então Eu Certa vez Eu li Não me lembro Exatamente onde Mas O problema Você é o problema Do mundo Eu me choquei um pouco E aí depois Caiu a ficha Nós somos o problema Do mundo De fato Mas nós somos A solução Quando nós estamos Olhando para o problema Nós nos transformamos No problema do mundo Então as coisas crescem Nós podemos adoecer Nós podemos fazer Uma leitura Às vezes equivocada Das coisas Quando a gente está No campo do pessimismo Naquela coisa Sempre reclamando Se vitimizando Então o problema É como se o mundo Respondesse Para a gente Dentro da nossa Perspectiva De compreender o mundo Então quando nós mudamos A Geramos a chave E compreendemos Que o nosso mundo interior Impacta o mundo exterior Entende? Então você pode exatamente Mudar a configuração Eu falo de atualizar o software Então Fazer um update É Fazer um update Exatamente Então compreender que Nosso cérebro Ele se comporta Exatamente como um arquivo De dados E ele dá mais atenção Ao que é negativo Então Porque o que é negativo Nos ameaça Então nós temos Essa área do cérebro Sobrevivente Que a gente precisa Estar muito atento Porque a tendência do cérebro Exatamente está Em busca de nos proteger Simular ameaças E aí se você não estiver Atento a isso Você pode entrar Num labirinto Sem fim de problemas E remoer problemas Remoer problemas Sofrimento e doença Até mesmo Você tocou Nesse problema De ameaças E o cérebro O cérebro Capta as coisas ruins De uma forma mais fácil Do que as coisas boas Eu vejo assim Hoje a gente Sofre um problema Muito grande Na sociedade Que na gastronomia Para vender mais Ela põe mais açúcar Ela põe mais isso Põe mais aquilo Vamos dizer Põe mais veneno Ela Informações Ou as informações Para vender mais A mídia Põe mais Morte Problema Guerra Doenças E tudo Como se brindar Assim Na concepção Na tua concepção Como se brindar Desses Dessas ameaças Desses fatores Que são vivos Na sociedade Que nos faz Cair Várias vezes Num buraco Muito boa A sua pergunta Muito obrigado Pela pergunta Às vezes eu fico Imaginando Que existe Uma associação Entre a indústria Alimentícia E a indústria De medicamentos Porque Nós somos muito Condicionados A comer muitas Coisas Que nos fazem mal E você começa A condicionar A criança E a criança Fica dependente De açúcar Enfim Eu comentava Que certo dia Eu estava No avião E do lado Uma jovem mãe Onde a filha Começou a chorar Ela chamou A aeromoça E me disse Me dá um refrigerante Aí Botou na mamadeira E deu aquele refrigerante Para a criança Acalmou Acalmou Então a criança Associa o refrigerante A uma memória afetiva Então é possível Que uma criança Como essa Ela se desce Em refrigerante A gente sabe O poder destrutivo Dos refrigerantes Isso falando Da gastronomia Vamos falar Da mídia Por exemplo No nosso país De origem Que eu falo Que eu sou brasileiro País de origem Que a mídia Vende só Assim A mídia clássica O jornal nacional 90% Só fala de coisa ruim Porque Vende mais Exatamente É aquilo que eu falei O cérebro sobrevivente O que gera sofrimento Desperta mais interesse Então é uma estratégia De marketing É uma forma De prender a atenção Da pessoa A pessoa O cérebro fica acelerado Ela entra exatamente No estado Tende a despertar No corpo Os hormônios de estresse Totalmente A pessoa fica ali Submetida Aquele estado de estresse De preocupação E ela facilmente A produção de cortisol De cortisol Adrenalina Acelera E aí ela tende A ficar prisioneira Daquilo E com aquela atenção Presa Então ela praticamente Vai se robotizando Naquela negatividade Por isso que as pessoas Tendem muito A adoecer Quando estão muito presas Nesses programas De muita negatividade Primeira coisa Que eu diria As pessoas De negatividade De negatividade Isso já Desliga a TV Desliga a TV Você tem muita coisa Boa na TV Você tem muita coisa Boa Hoje você tem Ou canaliza Você tem que filtrar Você tem que filtrar Você tem que filtrar Então às vezes Quando eu quero ver Um bom filme Eu vou lá no Netflix Sai catando Escolhendo Peço informações De pessoas Vejo coisas Que me nutram Porque um filme Uma informação É uma coisa Que nutre você No nível quântico Vibracionalmente Você tem porcarias Você tem porcarias Na internet Mas você tem coisas Preciosas Maravilhosas Maravilhosas Então eu vou lá E seleciono Vou lá exatamente O que eu estou querendo Então você tem que focar No que você está querendo Porque o que acontece É que com esse boom De negatividade As pessoas terminam Se viciando nisso Porque gera vício Emocional Exatamente Dependência É a dependência Elas terminam só falando De coisas ruins Só falando Do que não dá certo E elas não percebem Que ali elas estão Ativando esse software Esse software Da negatividade Que leva A atrair experiências E pessoas Que estão nesse campo Da negatividade também O que influencia Na sua saúde O que influencia Nos seus resultados Influencia No seu bem-estar Como um todo Bem Ter levado Esse tema Quântico Ter levado Esse tema não Essa bandeira Não é um tema Hoje é uma bandeira Antes era um tema Que parecia Que era uma confraria Que parecia Que era até Só comentado Pelo Uma sociedade Pela Sociedade quântica Que eles falavam Teres Porque eles sabiam Muito bem Que não podia expandir Porque os outros Não iriam compreender E iriam mal Interpretá-los Então De repente O senhor Levou Para a sala de aula Para congressos Para Vou mudar Eu não quero mais Assim Tradicional Tem que ser assim A gente vai falar Não vamos falar De dor Vamos falar De cura Não vamos falar De tristeza Vamos falar De felicidade É o tema Você definiu O que é felicidade Para você Isso e aquilo Isso daí Vem trazendo Uma certa Vem trazendo Uma certa revolução Sem dúvida Tudo isso aconteceu Em função da minha história Eu passei por muitos problemas De saúde Desde criança Até parte da minha vida adulta Fui dependente De medicamentos químicos Problemas emocionais Problemas familiares Então eu vivia naquele campo Da vitimização E aí quando eu fui descobrindo Esses conhecimentos Eu comecei a redirecionar O meu radar Ou seja O foco Que antes era O mundo está errado E eu estou certo Ou seja Olhar para culpados Fora de mim E aí eu começar A olhar para a responsabilidade Para a autorresponsabilidade E buscar Esse cuidado Buscar a origem As causas Dos problemas E ao mesmo tempo Direcionar o meu olhar Para as soluções Porque eu percebi Exatamente Que eu passei Uma boa parte Da minha vida Olhando Para os problemas E os problemas Só cresciam Eu vivia exatamente Dando volta Em círculo Então no momento Que esses conhecimentos Me transformaram E me curaram Eu senti uma necessidade De compartilhar Então a partir de 2005 Eu fiz o meu primeiro Workshop Lá em Recife E teve uma repercussão Para mim Surpreendente Como se as pessoas Muitas pessoas Estavam querendo entender O que era aquilo Então eu fui exatamente Na busca de trazer De maneira didática Como professor de física Sabendo que existia Uma dificuldade Das pessoas Compreenderem Chegar devagarinho E trazendo O contexto Da vida delas Não era As equações físicas Eu sabia que isso E espantava as pessoas Eu disse Eu tenho que levar A essência do conhecimento E mostrar como isso Pode transformar A vida delas Como transformar a minha Então eu parti Do meu próprio exemplo E que é o que eu faço hoje Cada aprendizado Que eu tenho Aquilo que eu aprendo A superar Como ser humano Eu tenho clareza Que qualquer pessoa Pode fazer Porque todo mundo Já traz esse software Então o meu trabalho Hoje tem sido Inspirar as pessoas E dizer Olha Eu não fiz isso Porque eu sou melhor Do que ninguém Eu fiz isso Porque eu mudei Minha atitude Perante a vida Porque eu já fui Também um coitado Uma pessoa doente Uma pessoa que estava Dependente de medicamentos Vítima da vida Então assim Você pode sair Se eu sair E isso Foi exatamente Essa virada De chave interna E a partir De uma nova atitude E comportamento Decisivo E focado Qualquer pessoa Pode fazer Ética Ética Então eu Eu busquei Compartilhar Esses conhecimentos Hoje eu tenho Mais de dois mil Alunos Na internet No meu curso Salto quântico Eu tenho Desde o ano passado Que eu comecei A viajar pelo Brasil E pelo mundo Com o curso De coaching quântico A gente tem tido Resultados extraordinários Onde no final de semana Tem pessoas Passam por transformações Às vezes procuram Incríveis Porque ali Elas viram a chave Entendeu Elas acessam O poder pessoal Eu clique E elas começam A produzir novas proteínas Elas alteram Epigeneticamente A expressão Dos seus próprios genes Então elas começam A configurar Esse novo software Atualizar o software Então vamos Continuando Várias obras Que eu estou vendo aqui Várias coisas Livros DVDs CDs E vamos Começando Por reflexões quânticas Para viver Melhor Resume Em Uma frase Então Reflexões quânticas Para viver melhor Foi exatamente Essa sacada De que a gente Poderia Todo dia Aquela coisa Em vez de estar ouvindo Notícia ruim A gente está ouvindo Notícia boa Então eu comecei Então eu comecei A fazer Insights Voltados Para ativar Coisas boas Para as pessoas Eu tenho nove livros Publicados Infelizmente Alguns já Acabaram De chegar aqui E esses livros Reflexões quânticas Para viver melhor São exatamente Essas Essas Digamos assim Essa nutrição Que a pessoa pode ter Eu vou ler uma frase aqui Por favor Com esse intuito De trazer para a pessoa Uma mudança De vibração Então São infinitas As possibilidades Para ser feliz Nutra bons hábitos E determine A libertade Das prisões internas Você não está aqui Para viver Refém de vícios Que te limitam Usufruir Do teu potencial humano Liberte-se Então a ideia Do trabalho É exatamente Empoderar as pessoas Para que elas Vivenciem O seu Acesso O seu potencial O potencial Já está disponível Uma pessoa está olhando Só para o problema Como é que ela vai Acessar a solução Entende? Então assim Como é que ela vai ser feliz Se ela está olhando Só para a infelicidade Ela só olha Para o que não dá certo Entendeu? Então esse é o objetivo São dois volumes Bem Já passa esse volume Pode Já ler esse Bom Essa é do volume 1 São dois livros Que nós temos Com o mesmo título Reflexões quânticas Para viver melhor E esse diz o seguinte Todo dia É dia para começar Uma nova jornada Comece e termine o dia Agradecendo Só pelo fato De estar vivo Depois faça Uma lista De tudo Que pode agradecer Simplesmente Sair da vibração Da reclamação Para a vibração Da gratidão Irá alterar O teu estado De ser E o teu dia Terá um novo brilho Então isso Vem sendo estudado Em Ravos Chamado da ciência Da felicidade Se agradecer mais Em vez de reclamar Se vitimizar Agradecer até Do que não dá certo Porque o que não dá certo Nos impulsiona Ao aprendizado Já não dá certo Se você der força Ele vai continuar Não dando A dimensão quântica Da realidade Ciência Espiritualidade Cura Um novo paradigma Esse DVD Esse DVD Ele traz exatamente De maneira Pintidade Que eu fiz uma aula Para Tanto iniciantes Como para pessoas Que já tem um conhecimento Traduzindo Em uma linguagem Acessível E voltada Para a aplicação No dia a dia Então eu falo De todos os princípios Da física quântica Faço uma Relação Também Com a questão Espiritual Meu trabalho Eu sou um pesquisador Também das tradições espirituais Tanto do Oriente Como do Ocidente E eu busco Essa integração Do hemisfério direito Com o hemisfério esquerdo Para que a gente Se olhe Na sua totalidade Espiritualidade É a visão E a visão feminina Do mundo Artística do mundo Intuitiva Está aqui No hemisfério direito A visão lógica Científica Masculina Está aqui Se a gente integra As duas É a gente potencializa Exatamente É o que nós temos De melhor Então esse DVD Eu já falo aqui De epigenética Também de autocura Tudo muito bem Embasado cientificamente Então esse livro Esse DVD Junto com o meu livro Princípios Quantos Que já acabou Aqui nessa viagem Eles são Que dão essa base E o meu novo livro Também Que também já acabou Que bom Que as pessoas Estão buscando conhecimento Dê um salto Quanto em sua vida Que é o meu último livro Eu também aprofundo Essas temáticas E Ah, isso aqui É o meu lado artista Exatamente Compositor Nem todo mundo sabe Mas Eu sou poeta Adoro poesia Bem Da onde vem Não é de se admirar Só trocaria Serra Talhada Por Caruaru Aí Não Já acaba A cultura pernambucana É muito forte Assim E Eu Sou compositor Tem muitas Composições E aí Na época da faculdade Eu participei De vários festivais Tenho músicas gravadas Por amigos Pelo primo Que representou A música minha No Rio de Janeiro E aí o meu sonho era gravar um CD Trazendo esse meu lado artista Então eu gravei esse CD É o primeiro Que certamente ainda Vão surgir outros aí Meditações Quânticas De cura Olha River A meditação É uma das Das ferramentas Reconhecidas Pela ciência Mais poderosa Nos processos De transformação E de ativar O nosso sistema imune Então há uma relação direta De prevenção De doenças crônicas E autoimunes Através da meditação Porque quando você está meditando Você está respirando De maneira consciente Você está oxigenando O seu cérebro Você não está pensando No passado Nem no futuro Então a meditação Lhe traz para o momento presente Então eu uso a meditação Como uma ferramenta Há mais de 20 anos Que eu tenho prática de meditação Então foi também algo Que influenciou muito A minha vida Conheci várias técnicas De meditação E desenvolvi uma técnica Para pessoas iniciantes Que são as meditações guiadas Onde eu vou guiando Eu escolho um tema específico Por exemplo Ansiedade Autocuro Presença Liberação de crenças limitantes Liberação que eu chamo De corpo de touca Aquelas memórias negativas Que a pessoa fica remoendo Então eu crio Uma meditação guiada Com uma trilha sonora específica Onde eu ajudo a pessoa Viver Acessar esse momento presente E se desconectar Daquilo que não serve para ela E ali nesse momento presente É onde ela pode acessar As novas possibilidades Inclusive A sua capacidade De se autocurar Bem Gostaria muito De entrar no tema Meditação Que eu sei Que você é especialista Até porque O nível que já chegou Quântico De físico quântico Fala de meditação E toda essa técnica E Muito difícil Assim Para você De repente Pode ser fácil Mas Para uma população imensa Meditar É uma coisa Dificílima Ficar 10 minutos Parado Respirando É dificílimo 20 minutos Quando fala uma hora Duas horas Três horas Ou o que seja Meditação É um programa São vários programas Então O ponto principal Foi que Você está aqui Trouxe Está trazendo Muita coisa boa Tanto o pessoal Que participou De hoje Desse encontro Quanto esse pessoal Do mundo inteiro Worldwide O mundo inteiro Está ali vendo E vai Te ver assim Durante Anos Esse momento Gravado Aqui Wallace Lima Serra Talhada Pernambuco Pesquisador Palestrante Autor E consultor Saúde Quântica Físico Quântico Não é para qualquer um Mas Que bom Que temos Este Aqui com a gente É criador Do curso online Salto Quântico Possui Vasta Experiência Na área De divulgação Científica Conhecedor Da física Quântica E da saúde Integral Estritor E terapeuta Quântico Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Por tudo Por Esta Colaboração Com o grupo Que aqui Hoje esteve Que está ainda E para todo mundo Para os internautas Assim Milhões E deixe lá Para essa lente Para o mundo Uma mensagem Quântica Bom Primeiro quero agradecer Esta oportunidade De estar aqui Com vocês Aqui em Zúrich Na Suíça O acolhimento Tem sido muito bom Da gente cheguei aqui Já fiz várias palestras Amanhã A gente começa O curso de Coaching Point Na próxima semana O pessoal de Londres Nos aguardo Estamos chegando aí Também vai ser uma semana Intensa em Londres Olha Iber Eu tenho Eu tenho Olhado muito Para o sofrimento Humano Buscando Levar uma mensagem De esperança Para as pessoas E a esperança É uma coisa Que mora dentro Da gente Então Um recado Que eu tenho Acostumado dar Para as pessoas Que eu tenho percebido As pessoas Exatamente Faltando Dessa força Interior É Exatamente De que Primeiro Não deixe Que ninguém Tire a sua esperança Ninguém É capaz De fazer isso Na verdade Você é capaz De fazer isso Por isso Você também Tem que se vigiar Para que você mesmo Não tire a sua esperança Nem autorize Ninguém A tirar a sua esperança Porque quando nós Perdemos a esperança Nós perdemos a força Quando nós perdemos a força Nós começamos a entrar No jogo De perdedor No jogo De fracassado Entendeu E nós somos Muito maiores Do que isso Então Reconheça o seu poder pessoal Ele está dentro De você E o seu desafio Que você vive hoje Seja uma doença Seja uma perda Seja um acidente Ele faz parte Do seu processo evolutivo Então se você Tomar consciência Que a vida Não está Num processo De punição Mas de aprendizado Você pode dar Esse salto quântico Esse salto quântico É levar a sua percepção Para você sair Dessa vitimização E olhar para as soluções Ao invés de olhar Para os problemas Então esse é o recado Que eu deixo para você Que está nos acompanhando Aqui Que você possa se fortalecer Interiormente E lembre-se Não deixe ninguém Ter a sua esperança E sobretudo Não deixe que você mesmo Ouvindo as suas conversas Internas negativas Impeça de você Olhar para a vida Com dignidade Com poder Com força Com amor Com gratidão E com paixão Brasil Flash TV Com Wallace Lima Aqui em Zurique Na Suíça Worldwide Foi